O que é que há muitos anos atrás, quando eu fiz o primeiro desafio, você turrou e bateu no peito e disse Venha pra cima do tri! E agora eu tô indo pra cima do tri e o tri não fala nada, o tri tá caladinho Tá caladinho por quê tri? Tá com medo de ir pro Fantástico? Tem pra onde correr não! Se apareça, se apareça que é sábado, sábado o bambu vai gemer, o bambu já gemer e seu sonho vai ser realizado Há três anos atrás tu chamou, agora chegou a hora, se arrocha que nós estamos prontos, preparados e querendo Apareça tri! Tu não diga nada, fica aí caladinho, tá com medo é? Tem pra onde correr mais não, venha! Alô, alô, peixão da lama! Não teve jeito, peixão, você pulou, pulou, pulou pra lá, pulou pra cá Mas não teve jeito, o destino quis e o Brasil queria ver dois cavalos, bonde, direita, disputando, mano a mano, tete a tete E o gordinho do momento e do seravim vai pescar o peixão! Só que também, tem nem tanta graça, né? Depois o povo vai dizer, uai, mas também do peixe que nunca ganhou nenhum Cuida, viu, peixe? A responsabilidade é grande pra cima de você, porque o cara perder três, aí vai pro fantástico Então, se organiza, desça de lá pra cá, bote a mente pra trabalhar Porque você corre muito mal no X1, bicho! Porra, cara! Aperta! É, e você tá dizendo que vai botar a vaca holandesa no lugar dela, né? Ah, pois, cuida! Cuidado, que eu perdi o X1 e entortou o cano do fuzil Cuidado!